Um curso de acesso afirmativo racial à carreira da magistratura promovido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi incluído no Banco de Boas Práticas do Conselho Nacional de Justiça. A formação reforça o compromisso do Judiciário Gaúcho com a promoção da diversidade e igualdade na magistratura. Paulo Marcon tem os detalhes. O curso oferece preparação completa e gratuita para candidatos negros e indígenas em concursos da magistratura. Além de proporcionar o ensino jurídico, oferece apoio emocional e mentorias com magistrados experientes. A ideia é que os concorrentes tenham um embasamento acadêmico e estejam fortalecidos para enfrentar o processo seletivo. Eles não apenas assistem as aulas da Escola da Magistratura, mas também eles têm todo um acompanhamento. Eles fazem simulado de prova oral, simulado de prova de sentença, de prova dissertativa. E eles têm um acompanhamento de juízes, todos voluntários, que fazem uma espécie de mentoria, que vão auxiliando na organização dos estudos. A iniciativa é uma parceria entre o TJRS, a Escola Superior da Magistratura e a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. A proposta deu tão certo que, além de inserida no Banco de Boas Práticas do Conselho Nacional de Justiça, também concorre ao prêmio Inovare e Equidade Racial do Poder Judiciário. Significa, primeiro, um reconhecimento nacional de algo que a gente está fazendo, que é aqui no Judiciário Gaúcho, mas que tem uma dimensão nacional, até por termos alunos de outros estados, mas também pela possibilidade que isso venha a ser replicado. Porque esse é um modelo que pode ser replicado em outras escolas de magistratura, por outros tribunais. E tem que ter vontade. Tem que ter vontade porque é algo que envolve muito voluntariado. Então, o fato desse reconhecimento nacional, de alguma forma, nas boas práticas, a gente imagina que isso possa fazer com que essa prática se expanda depois.